Música Dominação Pegando esse objetivo, me dá cobertura Capturem o objetivo C é obtido A gente tá se distanciando O inimigo tem alfa Pegando o B Pegando o A O inimigo pegou o Bravo A gente tá perdendo essa luta Alvo atingido Bem assegurado Inimigo lançando Perdendo o C A gente pegou a liderança Dois inimigos aniquilados Semtex saindo A gente perdeu o Bravo Semtex armada Inimigo de Asegurando o B A gente tá atrás Mina de gás à frente Ela já tem de gás removida Pegando o B Concussão hostil Chegando Bravo obtido A sua mira de proximidade Foi destruída A gente perdeu o B IMEA Asegurando o B Eu falei que eu guardava rancor A gente tá pegando o controle Perdendo o B O inimigo pegou o Bravo No alvo Pegando o Bravo A gente tá perdendo essa luta O seu abatido Bem assegurado A gente se distanciou Semtex Perdendo o Charlie Se fizer isso de novo Eu que te mato A gente perdeu o Bravo A assegurado Perdendo o A Pegando o B Pegando o Alpha Um já foi Perdendo o C A gente pegou o Alpha Asegurando o Bravo A gente perdeu o Charlie Bravo obtido HVA A gente tá na frente Perdendo o Bravo É quase nossa Mantenham o fogo Segão o Bravo Abate limpo Perdendo o Alpha O inimigo tem B Acabei com ele Pegando o Bravo Perdendo o A B assegurado Inimigo a pé Ameaça neutralizada Semtex Cuidado Ameaça na C Ameaça E a veja